Sabe qual é a média entre os garotos? Ah, sei lá, por volta dos 60. 60, é? É, acho que assim tá bom. Esse é o meu limite. Qual a pontuação? 60,6. Nossa, você é bem forte, Ayano Kouji. Mandou super bem. Não, na verdade, eu acho que tá bem na média. A média é bem mais baixa que isso. Entre 45 e 50. Eu acho que a média é mais ou menos por aí. Ay, deu 42,6.